Olá pessoal, é um dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Rodeira da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um vídeo de filme, é um vídeo de domingo né, anime especial, mas alguma coisa assim. E bem, na verdade, eu peguei um anime que é complicado de falar porque ele é um corte, um recorte talvez. É apenas um ou outro capítulo que eu não sei qual é exatamente, talvez os primeiros capítulos de uma obra antiquíssima, antiquíssima. O nome é Shisana Koi no Monogatari, e aí o filme tem o título mais delimitado que é Shishi Tussali Hatsukoi no Shiki. Shishi Tussali Hatsukoi no Shiki é alguma coisa como, eu não sei, a paixão de Shiki em relação a Sali ou relação de Sali com Shiki, alguma coisa assim. Sali com Shishi né, Shiki eu não sei o que é, tradução. Sanakoi deve ser Pequeno Amor né, a história de um Pequeno Amor, alguma coisa do gênero, eu também tenho certeza. Ele é baseado em um mangá, vou mostrar pra vocês quem gravou na tela. É esse mangá Aker, podem ver. Esse mangá ele é gigantesco. Eu não sei o porquê, mas ele é muito longo, ele tem 44 volumes. Não é pelo volume que ele é gigantesco, é pela publicação que ele é gigantesco. Ele é publicado durante 60 anos. Cara, é muito tempo. Ele começou em 62 e acabou em 2018. Eu não sei se o autor tá vivo ainda. Ele morreu e aí parou de publicar. A autora no caso né, a Shikako. Mitsuhashi Shikako só publicou isso a vida inteira, praticamente. Hayaki publicou isso aqui também. E ela participou da staff do anime que é de 84. 84 é, tava publicando há duas décadas já o mangá dela. E não disse se ela tá viva, não diz nada. Eu não sei. Eu não sei. Ela é muito underground, por assim dizer. Mas ela fez esses dois mangás, tá? Aqui história e arte, aqui história e arte. No caso, o segundo mangá dela, que é esse aqui. O Haya Akodesu. Ele tem 20 volumes. E ele acabou em 2002. Então ele é dentro da história do Shisana. Esse é mangá publicado também. Deixa eu ver, eu tô aqui. Aqui, o Shisana, ele vai de 62 a 2018. Ou seja, em 1980 ela dá uma pausa ou começa uma outra obra e ela termina essa outra obra em 2002. E ela termina a obra do Coisa Só em 2018. Cara, 60 anos de publicação. Um pouco menos, né? Na verdade. Pesado, pesado, tá? É por isso que eu não sei muito como falar dessa obra, tá? Essa obra, no caso, né? É um filmezinho especial que adapta alguns capítulos da obra. Eu não sei quais. Acho que é os primeiros, tá? É bem... Pouco ambicioso. Ele segue o traço da obra original, que é bastante... E vocês podem ver aqui. Simples, tá? É uma coisa cartunesca. Lá nos 80. Baixo orçamento. A Sally... Ah, não. A Sally não. O Shishi. Sally é o menino. A Shishi tem umas perninhas de pauzinho. Ela nem tem a perna desenhada. Ela é dito como uma menina muito baixinha. De 1,30m. É do ensino médio, talvez. E o Sally é a paixão platônica dela. Mais ou menos correspondida. É meio estranho, na verdade. É um cara alto. Popular. Bonitão. Do ensino médio. E a história conta a jornada dela e a relação dela com esse menino. Que é gente boa, tá? Ele dá o guarda-chuva dele pra ela uma vez. Porque o guarda-chuva tá bem zoado. Bem velho. Mas... Ela meio que é apaixonada. Aquelas paixões de colegial. Bem boba. Tá? Bastante poba. E... Ela fica sempre tentando se aproximar dele. A amiga dela que é um pouco mais gordinha também. É um pouco mais fora do padrão japonês. Que é essa aqui. Vamos ver se tem o nome delas. Cadê? 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 Cadê Enfim, moral da história, esse anime aqui ele conta os momentos de tentativa de aproximação e de conflito no colegial da Shiko, da Shishi, em relação ao Sally, né, ela buscando se aproximar dele, e ela é ciumenta, e ele é muito, não é galinha, ele é, tem muitas amigas, e algumas que talvez, de fato, ele tenha relação, sabe, cambigo quanto a isso, tá? Não dá pra saber se ele tem ou não mais de uma garota, o anime é bastante pouco claro, ele é bastante nebuloso, nebuloso porque você não sabe, o Sally é um personagem que ele é ambíguo pra caramba, não dá pra saber se ele tá afim da Shiko ou não, na verdade, o anime dá a entender que sim, que eles são um casal, e dá a entender que o melhor amigo dele, um dos melhores amigos dele, que é esse carinha aqui, que é também do time de beisebol, né, um jogador do time de beisebol, também junto com o Sally, ele gosta da minha melhor amiga dela, que é a gordinha, a machinha, e elas são amigas e tal, e aí ele faz par romântico com a amiga dela, e ela, por sua vez, a Titi faz par romântico com o Sally, e aparentemente o Sally aceita o romance, tá? Não é um romance platônico em toda a sua amplitude, ele aparentemente tá saindo mesmo com a Shiko, com a Shishi, perdão, errei o nome. E aqui acho que teve até uma adaptação em anime, como vocês podem ver, para além do especial, só que isso aqui eu não vi, tá? Eu desconheço. É outras adaptações, não tem numa anime, eles têm as outras adaptações, só tem esse do filme e o mangá, mas deve ter outras adaptações, porque é uma obra antiquíssima, e por ser uma obra antiquíssima, normalmente acontece de ter, opa, lugar errado, é, mais adaptações, beleza, mais diversidade de adaptações na televisão, nas séries ou alguma coisa do gênero, V.A., é, filme, talvez, não sei. Eu só vi esse filme aqui porque o Piki Fansuber fez, eu baixei faz uma eternidade, eu falei, tem que ver anime para fazer review de domingo, que eu vou ver esse anime, é um anime que é interessante, tá? Ele tem uma história que flui bem, aí a história nada mais é do que a Sally se apaixonando pelo, pelo, Sally não, a Shishi se apaixonando pelo Sally, esse nome dele parece feminino, cara, me irrita, mas a Chichi se apaixonando pelo Sally, e ela buscando fazer contato e virar mais próxima dele, e lentamente vai se aproximando de verdade dele, ela consegue meio que manter uma relação nebulosa de romance um com o outro, ele se preocupa com ela de verdade, é um cara gente boa pra caramba, tem uma vez que ela vai fazer uma excursão, é, sozinha com a melhor amiga dela, pra montanha, ele vai atrás, ele vai ajudar o amigo dele, e ao mesmo tempo também a própria Chichi, e a outra garota que o amigo dele tá namorando, namorando mesmo, ele vai lá dar uma mão, né, esse cara que ele entrega a carta pra Chichi, pra Chichi dá pra outra menina que é amiga dele, né. Então, uma história bem feijão com arroz, tá? Muito feijão com arroz, totalmente feijão com arroz. Nada demais. Eu acho o personagem do Sally extremamente difícil de interpretar. Eu acho ele muito complicado de interpretar, não dá pra sacar dele. E a Chichi, por sua vez, é uma, é uma página, uma página mostrada, assim, ela não tem nada a esconder, ela é um livro aberto, livro, página em branco, eu ia falar errado. Ela é um livro aberto, assim, ela é totalmente previsível, totalmente sincera, totalmente direta, ela é um livro aberto 100%, e o Sally já não é. Sally é estranho, mas a Titi é completamente platônica, essa imagem borrada aqui é porque a qualidade do release do vídeo é meio ruim, tá? Mas ele sempre tá ao lado dela, ele é gente boa, ele é carinhoso, ele é compreensivo, e esse melhor amigo dele é muito gente boa mesmo, que é o namorado da amiga da Chichi, amigo do Sally, porque eu confundo o nome dos dois, eu acho Sally o nome muito feminino, eu confundo, mas a Chichi, ela, ela realmente consegue ter um contato, tem até umas brincadeiras, assim, sobre se a Sally e o Chichi, a Titi e o Sally, eu inverti, estão em que parte do romance, né? Se eles estão, de fato, no romance mais, digamos, de dar umas pegadas mais firmes, assim, por assim dizer, porque essa aqui, ela tá pensando em dar uns beijos, tá dando uns beijos no namorado dela, a amiga gordinha da Chichi dá uns pegadas mais fortes, por assim dizer. Então, é isso, cara, tem estações, né, vai indo do inverno até o outono, se eu não me engano, tem estações da Chichi e os seus sentimentos, e amadurecimento dos sentimentos dela, vai até o inverno ou outono, se eu não me engano, acho que é inverno mesmo, e começa no verão e vai no inverno, até o inverno, se eu não me engano, ou começa na primavera e vai até o inverno, não sei, tô meio confuso quanto a isso. Mas, enfim, é uma história de temporada de um ano, é uma relação de longo alcance, de longa temporada, onde a Chichi e o Sally vão se consolidando como casal. É uma relação fofinha, não tem muito o que falar desse anime. Eu acho que ele é legal, tá? Mas eu acho que ele é um tanto ambíguo, no sentido de que ele tenta ser positivo e dar um desfecho para o relacionamento, só que você nunca tem certeza absoluta. Uma outra coisa que é interessantíssima é a pegada de antiguidade dele, né, essa narrativa, sabe daqui, Lin? Essa narrativa oitentista, setentista, muito antiquada, né? A Lin tá na minha frente, eu não tô conseguindo ver as coisas. É daí, Lin, fala. Então, é uma coisa bem antiquada, por assim dizer, né? Uma coisa tradicional, entre aspas. Uma coisa de primórdios do mangá, tá? Histórias românticas dos primórdios do mangá. O anime é de 84, então não é tão, assim... A identidade não é tão... Datada, por assim dizer, né? Mas o mangá deve ser mais datado, um romance mais de época, talvez. Talvez eu tô viajando aqui na Maonésia enquanto eu penso sobre o anime. Mas é isso, cara. Maus aí é um review curto de um anime singelíssimo. Bastante... Bom... Pouco memorável, por assim dizer. Eu gosto do anime, é... A Sally tem um momento que é interessante, que ela é convidada a beber uma cerveja por um estranho. Que oferece uma cerveja pra ela, ela vira um copo de cerveja. E ela fica totalmente fora da caixinha, porque ela fica alcoolisada. E aí, a Sally leva ela pra casa. Leva a Titi pra casa no colo, e leva ela pra mãe dela, uma coisa assim. É... É estranho, é um anime estranho. O modo como esse ele se desenvolve, o modo como a história é contada, o modo como são... O desdobramento do cotidiano, da Titi, principalmente, é um pouco estranho. Mas é legal, tá? Não sei. Um review aleatório aqui, esquecido no YouTube, de um anime esquecido na existência, de um mangá esquecido no universo. Porque ninguém vai ver esse negócio. Eu tô fazendo aqui só por fazer mesmo, então, fazer o quê? Mouse e qualquer coisa, acho que dá pra acabar aqui já, não tem muito mais o que dizer, talvez. Bom, enfim, talvez tenha, mas eu tô vacilando. E é isso. Acabo por aqui, valeu pela presença, até semana que vem, com outro anime que eu tô vendo agora. Revido um anime que eu tô vendo agora, e esse anime dá pra falar um pouco melhor, e é um pouco mais consistente. Eu acho. Suponho eu. Também da década de 80. Antigão. Mas é isso aí. Falou, pessoal. Até mais, e veja se os animes estiverem curiosos. É uma sessão da tarde, tá? Bem feijão com arroz. Bem tranquilinho. Mas é isso aí. Falou, Zé. Até a próxima. E aí, E aí,